Coisas lindas! Vamos escorregar? Vamos lá no escorregador? Vamos brincar no escorregador? Olha que lugar fantástico! Do lado de casa! O que é que dizer? Aplpassando! Cala algo de vou, mas o bairro aparece. Frente? Frente見 measuringas. É limpieza, algo. Ok, ok, ok. Vamos começar nesse pequenininho de mamãe. Você gostou? Esse grandão agora? Isso tem onda, hein? O que você achou? O que você achou? Tá impressionada com as folhas balangando, tá? Tá impressionada? Tá impressionada, mãe. Olha os olhos brilhando. O que você achou? Agora vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Agora vamos subir essa escada. Vamos subir essa escada. Vamos subir essa escada, né? É grande, hein? Isso é grande, hein? Isso é grande. Vamos? Vamos? Tá impressionada, né? Tá impressionada, né? Tá impressionada? Tá impressionada, né? 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 Legenda Adriana Zanotto